Nós estamos realizando aqui em Belo Horizonte, na PUC, na Pontifícia Universitária Católica de Minas Gerais, o quinto seminário de bens culturais do nosso Regional Leste 2. Como presidente do Regional, estou participando, logicamente, no sentido de incentivar essa participação e estamos também, alguns padres, o padre Saulo, o padre José Rinaldo, também o seminarista Marcos, estamos participando desse encontro porque é muito importante uma questão de preservação dos nossos bens culturais. E a gente sabe que a nossa região do Triângulo Mineiro, em todas as dioceses, nós temos muitos bens culturais que precisam ser conservados, questão de livros, questão de margens, questão das igrejas. Quer dizer, há vários aspectos que o curso está nos habilitando para estar refletindo, inclusive formar nas nossas paróquias ou nas nossas dioceses a comissão de bens culturais. Sendo um encontro muito importante, começou na segunda-feira, vai até nesta quinta-feira, quando teremos também a oportunidade de conhecer algumas obras ali em Ouro Branco, ali em Ouro Preto, essa região onde a gente tem uma cultura muito importante e que precisa ser preservada e a gente saber como lidar com esta realidade, sabendo que o que a gente recebeu de legado no passado, a gente possa preservar hoje e deixar para o nosso futuro, também para os nossos descendentes, o valor da questão cultural. A gente agradece a PUC MIMAS, que está sediando, dando espaço para a gente realizar este grande evento, é a quinta edição deste seminário aqui no nosso regional Leste Vez.